Alguns preferem plantar milho, plantar soja, café, trigo, sorgo e outros preferem arriscar a sua plantação numa plantação, vamos dizer assim, de alto risco hoje no mercado, que é a maconha. E detalhe, cultivando ainda no fundo de casa, lá no quintal de sua residência. O fato aí ocorreu na cidade de Candidomota, mais precisamente lá na Vila São Judas Tadeu, no bairro da Vila Pires. O acusado, um homem de 21 anos de idade. No boletim de ocorrência, consta a profissão dele como artista. É isso mesmo. Segundo informações, a equipe da polícia militar estava em patrulhamento e deparou com um homem de frente à sua residência em atitude suspeita. Este homem, então, ao avistar a viatura e perceber que seria abordado, entrou correndo no quintal de uma residência e logo no corredor ele foi abordado, dizendo que morava ali na casa e que, possivelmente, lógico, demonstrando que não queria que os policiais entrassem no quintal. Uma moça que estava no interior da residência também foi abordada, nada de listo foi localizado com ela. Quando os policiais chegaram no fundo do quintal, encontraram vários pés de maconha plantados lá nos fundos desta residência. O rapaz detido alegou que a moça não sabia da plantação de maconha, que a namorada dele, que inclusive ainda está com ele aqui no plantão policial, mas ela não está detida. E o rapaz realmente confirmou aos policiais militares que ela não sabia da plantação de maconha nos fundos de sua residência. Além dos pés de maconha, que totalizaram em pouco mais de 3 quilos, os policiais também apreenderam uma balança de precisão, plástico em sufilme, em pendorfes vazios para embalar cocaína e também porções menores de maconha. A ocorrência foi apresentada nesta noite aqui no plantão policial de Assis e o artista, de 21 anos de idade, foi preso em flagrante e recolhido à cadeia pública de Lutécia e vai responder perante a justiça pelo crime de tráfico de drogas. Lembrando também que plantar pés de maconha, cultivar maconha no interior da residência também está agregado à lei referente ao tráfico de drogas, que é o cultivo de drogas ilícitas, seja em campo aberto ou locais fechados. Tem gente que planta maconha até em apartamentos, criam lá pequenas estufas e utilizam aí da sua criatividade. E no caso aí, este rapaz de Candidomota realmente foi um artista conseguindo lá plantar esses pés de maconha nos fundos de sua residência. No total foram 148 gramas da droga já pronta para o consumo e também pouco mais de 3 quilos da droga. Já os pés de maconha totalizaram pouco mais de 3 quilos da droga que foi recolhida lá dos fundos desta residência, na Rua Pires, no bairro da Vila São Judas Tadeu, em Candidomota. A princípio, só este rapaz de 21 anos de idade acabou sendo preso. A namorada dele foi liberada e ele ainda hoje será levado para a cadeia pública de Lutécia. Obrigado.